ali as vaqueiramos se preparando para sair para Uruoca e o Faiete vai mandar alguma coisa boa aí para a galera na resenha de hoje não é Ré Bebé? é Faiete como é que a gente faz aí para animar logo na entrada? rapaz eu estou aqui só vontade de cantar no jogo para a gente não cantar hoje não mas acho que vou mandar logo uma logo faz um aí macho, a entrada eu errei de novo bora vamos baixar logo uma é nós estamos tudo no ponto para cavalgada partir vamos lá para Uruoca estamos saindo daqui cavalgamino, vaqueiro não pode deixar de ir a turma está preparada daqui a pouco chega o caminhão vamos botar o cavalo no carro e vamos partir para o sertão cavalgamino, vaqueiro vai ficar com emoção e daqui é Láfaito Forró é desse jeito Láfaito Forró, o homem é bom quer dizer Faiete que vai para a cavalgada? vamos agarrar e rar quem é o chefe lá? está organizando lá é o Leandro, o Almada e o Ekin lá na Uruoca e faz aí um verso para a cavalgada para essa galera boa que vai acompanhar galera da cavalgada escute o que eu vou dizer estamos saindo daqui para dançar e beber vamos lá para a cavalgada só chega no amanhecer chama para essas coisas rapaz, o homem é bom será? rapaz, não tem no outro quem são os parceiros que vão contigo aqui? aqui é o Marquinhos, o Lázio o Chico era para ir mas não não quer ir né aí eu tenho raqueiro tenho raqueiro o Rito Raqueiro aí Ronaldo Peba aqui aí também nós Ronaldo também, Ronaldo aqui também e Raul Nilson Raul Miguelzinho e é só nós mesmo e um verso aqui para o Ronaldo organizador da última grande cavalgada maior que deu na região a cavalgada do Ronaldo escute o que eu vou falar ela ficou na história a maior do Ceará hoje nós vamos para outra cavalgada só beber e brincar e aí Ronaldo e seu fraco eu estou acentuado está acentuado Ronaldo não faz, Ronaldo? não, não Ronaldo fica só esperando aí o aniversariante aqui é o Faete o Faete é quantos anos de idade aí? rapaz eu estou 37 ó 37 37 além de vaqueira cantou também vai deixar um aloe para a galera que acompanha a gente é abraçar a moçada da vaqueira mas toda região aí que acompanha a gente aí o Ronaldo aí que promove o cavalgado também né o Ronaldo olha a Pedra Branca ali e a galera toda que segue a gente acompanha a gente aí o Nilson Carneiro assim que deu o maior apoio né e na cavalgada do Ronaldo ele patrocinou com o São Ronaldo patrocinou com o Gil Vansom foi bom demais a cavalgada do Ronaldo aí né tinha gente pensando que não ia dar bom e foi uma das melhores mesmo que não foi ela Faete começando aí de novo o verão e as cavalgadas, vaquejadas, tudo começando de novo né é tá voltando de novo né as cavalgadas voltando a vaquejada certo eu não sou muito assim fã de vaquejadas mas também não sou contra né porque eu não corro vaquejado né sim eu gosto de carrogar assim mesmo para passear e nas serestas está por aí também marcando presença nas serestas tem nós tem um rapaz que toca marreio lá do Cajurini né o Fabinho dos teclados e nós tem um paredão de sol também né o Blackson e estamos por aqui e na hora sai aqueles versos assim meio sai e tem aí um improvisado um tal de Nath Nath Feria né também tem que ver que o bicho é bom é né é um remate o que é que tu diz do miúdo ali o Marquinha aqui não tem um outro tem que ser ele né é né é o jeito vai ter esses vaqueiros que andam por aqui contigo que é o mais desalmado o mais desenrolado na mata e também na pega de boi rapaz deixa os vaqueiros que pega de boi no mata eu só eu só confio tudinho né eu quero bem tudinho e todos são meus amigos mas eu tenho fé vai falar vai falar daqui meus irmãos né sim só três só três né três que eu tenho fé diz aí diz aí o Marquinha aqui o Lázio só pra gente e o Mardone né aí tem os outros né que também pega boi tem o Chico Raquel ali também Chico Raquel também eu tô falando assim dos meus irmãos que eu quero sim dos irmãos né que eu sei sair mesmo no boi comeram a fama de um boi que tinha aqui boi tatu o boi tatu não tinha mais ninguém pegava o boi tatu né o Lázio pegou ele o Marquinha mas o Mardone e o Felipe né aí foi ligeiro e foi esse buraco e desse cavalo aqui tu sabe o nome desse cavalo aqui esse daqui eu não sei como é o nome desse cavalo não do Ronaldo Ronaldo esse daqui eu não sei como é o nome desse cavalo ele lá o apelido dele é o Carioca é o Carioca é o Carioca é? esse aqui é o Bebiolho ó é o Bebiolho é? não é não é não esse daqui é o nome desse cavalo é o Canguru Canguru né é o meu só anda e pula igual o Canguru é o Preaba é o Preá né a ponta a ponta torta é o cavalo ponta torta é o Eguinha ali é Egu sei lá a orelha a orelha dela ali né Faete muito bem Faete o Faete é o grande vaqueiro da região cantor faz verso improvisado aqui ó quem chegou quem faz verso improvisado não tem que esquecer né pode esquecer não é improvisado né é improvisado é na hora tem que chegar e fazer o verso pois é menino eu vou fazer um verso aqui pro vaqueiro quem sabe faz ao vivo é deixa eu ver aqui vou fazer um verso improvisado pra um grande cantor da região o vaqueiro Lafayette que eu tenho muita estimação eu quero que Deus te abençoe e que toque muito no seu coração aí o verso que eu vou mandar me escute preste atenção aqui o Cleito Cavalho tá com essa gravação e notícia de serrota espalha por esse mundão eee espalha por esse mundão pelo nordeste inteiro a página vai pelo mundo e também estima o povo brasileiro eu também gosto de fazer verso improvisado mas eu não sou vaqueiro mas você não é vaqueiro mas gosta de brincar de cantar verso improvisado no estado do Ceará vocês rodando pra paz nem o povo acompanhar eee no estado do Ceará de Uruó que eu vim de lá mora aqui em Serrota município de Senado Sá eu gosto muito de fazer vídeo pra galera admirar e a galera admirando não falta um verso não é um rindo atrás do outro jogando do coração jogando lá pra mente e a boca espalha pro mundão eee